Tá rir ou tá chorando? Agora que vem a parte interessante, eu juro pra vocês pela alma da minha mãe e da minha família Como se ele já morresse Menos a mamãe, talvez Olha a Luísa, a gente entrou dentro do táxi Olha a Luísa Zonza, ou Zonza Bom dia Bom dia Bom dia Ele perguntou se a gente fuma Aí a gente falou, não, não, não Não, que é suave Só um pouquinho Caralho, a primeira palavra que a gente trocou com um cara, meu irmão Pegamos no hotel, um povo tudo tranquilo Tudo na sua vida Parece brincadeira, parece que eu tô inventando Parece assim, ah não, é porque é piada de Jamaica É, toda gente fala que Jamaica É assim, todo mundo Todo mundo, bicho Eu cheguei na recepção Aí Chequinha Falei, chequinha Ela Tá suavizada Passa 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 Pera Passa 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 Tem que ir Passa Passa olha aqui na mesa tem uma não vou falar né lanche é a introdução, ok é almoço meu amigo, eu falei meu Deus do céu e tu vai negar almoço e o diner, ele falou é jantar meu amigo caralho eu quero muito diner, aqui é rapaz, aprendeu a lição é rapaz Obrigado.